A Vida Suíça A Vida Suíça de propósito para fazer este programa gostaria de passar mas se não passar fico contente na mesma porque é uma boa experiência Obrigado! Obrigado! Como é que te chamas? Te chamo Meli Fernandes Onde é que vens? Vens da Suíça Da Suíça? Sim Mas viesse da Suíça para participar no Got Talent Portugal? Sim Uau! Então já temos da Suíça Temos da Irlanda do Norte Temos da França Temos da Venezuela E qual é o teu talento? A pole dance Pole dance? E como é que surgiu? Como é que surgiu o pole dance? Começou numa brincadeira Experimentei Disseram Tem jeito, tenta lá fazer um bocadinho E foi assim que começou Comecei a treinar um bocado sozinho Foi mais por internet E a ver os vídeos Depois, passados oito meses Fiz o campeonato suíço E ganhei o campeonato suíço Depois fui ao campeonato do mundo E fiquei em décimo em 18 países E desde daí? Sim Normalmente às vezes as pessoas têm um bocadinho preconceito Notas isso? Sim É justamente por isso que quero fazer Para poder mostrar que a pole dance Mesmo os homens podem fazer Isso Ah pá, acho-te muito bem Muito bem, muito bem E a tua família apoia-te? Sim, apoia-me muito A minha mulher É graças a ela que eu posso continuar a fazer esse desporto Helio, o palco é teu Boa sorte Obrigado 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 Aplausos 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 Helio, a única coisa que eu lhe posso dizer é... Obrigado. Obrigado, Helio. Como é que alguém pode ter preconceitos depois de ver uma coisa destas? Obrigado por teres vindo. Foi um momento alto desta edição das audições do Got Talent Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá, Helio. Olá. Olha, muito obrigada por teres vindo da Suíça até aqui e mostrar-nos o teu talento. Parabéns. Obrigado. Helio, foste brilhante, brilhante, super harmonioso, movimentos muito fluidos. Tens formação em dança clássica, em balé. Eu comecei no kickbox. Ah, sempre. Notas pelos pontapés que lás na barra. És muito harmonioso, foi muito bonito de ver, adorei. Muito obrigada. Obrigado. Oh, Helio. Passaste do kickboxing para o varão? Sim. Fui campeão do mundo amador. Tu vê lá o que é que dizes, Manel. Tu vê lá o que é que dizes. Foi aí que tu adquiriste, enfim, as apetisões para a dança do varão. Sim, senhor. Fantástico, desconhecia. Olha, o que é que eu te posso dizer. Parabéns. Obrigado. Sim. É o sim. Obrigado. Sim. Obrigado. 4 sims. 4 sims. Bravo. Bravo. Boa viagem, ingresso. Boa viagem. E coisas muito boas para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Mais um talento na corrida para o prémio final de 30 mil euros. Quero ver mais vídeos do Got Talent Portugal? É fácil, basta subscrever o nosso canal oficial no YouTube. Boa viagem, ingresso. 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 O que é isso?